Salve, galera! Como é que vocês estão? Acabei lá a live com vocês e corri aqui para a Assembleia Legislativa para acompanhar a votação, né? São cinco prazo e dezoito. Já me informaram que está acontecendo, mas que está tranquilo. Então, vamos ver se a gente acompanha e o fato de ter mais gente faz uma pressão. Não era para estar tranquilo, né? Mas tudo bem. Vida que segue. Então, depois eu mando para vocês aí o videozinho. Aí, chegando aqui, ó. Chegando na portaria. Depois a gente volta. Que as peças de Deus sejam derramadas sobre vocês, como a equipe do Sr. Lávorei, e como o Sr. Lávorei, e como o Sr. Lávorei, e como o Sr. Lávorei. Salve, salve, meus amigos. Estamos chegando aqui em casa já. Cansados. São 15 para as 10 da noite. Eu vou juntar os vídeos, então vocês vão ver direto aí. A luta foi adiada. A gente não vai desistir. Não dá para desistir. Dá para desistir da vida, né? Então... A luta continua. Por volta de 19 e 30, 19 e 40, eles conseguiram fazer com que não tivesse quórum na LESP. Então, o projeto foi adiado. Ou vai ser a semana que vem. Eu acho muito difícil também. Conversei com o deputado Gil Diniz. Ou vai ser o ano que vem. Mas vamos lá, vamos com tudo. O povo unido jamais terá vencido, já dizia o ditado, né? Então, boa noite a todos vocês. Vamos descansar. Um abração.